Ah, ah, thank you, my friend. Não há problema. Vai vir alguma coisa, vai. Mas só mal é de fogo, galera. Tá bom, né? Fazer o quê? Vamos guardar aqui nosso scrapzinho. Que hoje é dia de ir lá na plataforma de lançamento. Vou levar minha bateria aqui, um kit de mergulho, essas padrinhas todas. Porque eu vou agora jogar o airdrop para ver se vem uma bateria. Não é nem para vir arma nem nada. Eu vou jogar o airdrop para ver se vem uma bateria para a gente poder ir lá na plataforma. O grande problema é que tem a porcaria do helicóptero aqui, galera. Vamos embora. Vamos pôr nosso kit aqui. Vamos nadando. Oh, boa, galera. Conseguimos achar arma, scrap. E o melhor, a gente achou roupa de mergulho. GG. Agora a gente não fica mais molhado. Vou jogar o airdrop aqui mesmo. Tá bom. Boa. Ai, Jesus. Fala que vai vir uma bateria. Vamos embora. Vamos nadando para ver. Vai ter bateria. Vai ter tudo para a gente ir lá na plataforma de lançamento. Mais uma sentry. Boa. Olha a bolt. Caramba, sem scrap, mano. Nossa, GG. Veio bolt, galera. Vem sem scrap. A gente pode prender a bolt. Pode prender tudinho. Será que aqui embaixo tem algum barquinho para a gente farmar? Pode ser que venha coisa boa nos baús. Ó, parece que tem uma estrutura aqui na frente. Vamos ver. Às vezes tem caixa grande aqui, ó. Que a gente soltar. Pode vir item muito bom, galera. Ó, tem uma caixinha pequenininha aqui. Vamos soltar ela. Eles deviam fazer um kit que a gente libera mais rápido aqui. Essas caixinhas do fundo do mar para poder farmar rápido. É muito bom, mano. Vem uns itens, assim, que... Ajuda muito. Vem muito componente para a gente fazer scrap. Vem pedindo de véia. Vai que vem uma C4 nessa brincadeira. Né? Então vamos soltar aqui. Vamos aproveitar que estamos no fundo do mar. Vamos farmar. Eu quero só uma bateriazinha. Se vier uma bateria... Duas baterias. Eu já estou feliz demais. Não vai que nenhum barco passe aqui para pegar minhas caixinhas que eu estou soltando. Ia ser mancada, né? Estou soltando aqui os bagulhos e me matando enquanto o cara passa de barco e rouba tudo. Vamos ver se não tem nenhuma caixa grande. Caixa grande geralmente vem em item bom. Tadam. Vou dar a vortinha para cá. É. Tem mais uma caixinha pequenininha que eu vi por aqui. Dessa vez a gente não deu sorte de achar... Baú grande, galera. Tem mais uma caixinha pequenininha. Vamos soltar ela rapidão? Vamos subir e vamos ver o que a gente achou nessas caixinhas aqui. Às vezes pode vir coisa boa também. Como o servidor é modificado, talvez venha a arma. Alguma coisa que vale a pena. Vai vir um monte de bateria, vocês vão ver. Agora vai vir um monte de bateria. Vai sobrar. Olha, tem uma caixa dentro da outra. Bugou. A última vez que bugou uma caixa dentro da outra, só que era militar. Eu achei tudo o que eu precisava. Boa! Vamos dar só umas espionadinhas aqui. Mais nada, mais nada. Vamos subir. Vamos ver aqui. Arco e flecha, mano. Que droga. Ó, veio com gasolina. Mais scrap. Beleza. Vamos ver aquelas duas ali. Tá com loot de vanila aqui, mano. Vamos ver se essa caixinha veio coisa boa. Vai vir mais um kit de mergulho. Até trocar aqui já. Beleza. Bom, pelo jeito aqui não vale a pena farmar. A gente vai ter que voltar pra casa e farmar a rua mesmo, pra achar bateria. Como é que a gente consiga achar? Lá no próprio... Na própria plataforma. Aqui tá aqui pertinho, ó. Ali, ó. Ali na frente tá a nossa plataforma de lançamento. Vamos correndo lá que a gente vai conseguir um monte de coisa. Vocês vão ver. Chegamos na nossa basezinha humilde. Já foi raidada, já. Eu tenho que trocar essas portas aqui pra porta blindada. Agora que eu sei fazer porta blindada, mano. Você sabia fazer a porta dupla. Agora tem que fazer a porta única blindada. Aí, GG. O pé de pato aqui. Vou pôr mais um assento aqui, ó. Dá pra pôr aqui. Tá entrando aqui, né. Vamos pôr assento aqui pra defender a base, mano. Dá pra guardar comida aqui, ó. Vamos guardando as coisas em qualquer lugar. Onde dá pra guardar a gente guarda. Colocar um baú aqui embaixo. Quebrar esse baú aqui. E aí, beleza. Agora a gente coloca a centro aqui, ó. Cadê as balinhas que tinha aqui? Tinha umas balinhas ainda. Essa. E aqui, ó. Beleza. Boa. 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 Caceta, caramba, o cara aqui, me matando mano, quase com o ovo. Eu só quero o seu scrap, você pode ter o seu loot. Obrigado, meu amigo. Não tem problema. Vai matar lui? Olha o quanto o scrap aí eu vou conseguir. Caramba. Valeu tio, é nóis. Peguei mais uma pistolinha. Nem que ele não tinha bateria. Caraca, mano, que ruim eu tô de PVP. Mas pode ficar tio, não quero mais nada não, seu. Até tremi na base aqui agora. Quase que eu perco tudo. Nossa, eu tô muito cheio agora de loot, mano. Olha, galera. Deu 3 mil scrap nessa brincadeira. Em vez de ir lá na plataforma agora, eu vou é pra casa. Pera aí. Será que tem alguma lojinha aqui, galera? Que a gente pode comprar as coisas? Pera aí. Eu queria comprar bateria. Será que dá pra comprar bateria? Cartão de acesso. Só tem os cartões só. Ah, bateria não tem como mesmo. Tem que achar. Ô, droga. Tá, beleza. Vamos pra casa, galera. Vamos lá. Vamos aprender aqui as paradinhas. Na mesa. Vamos pôr aqui a motosserra que é importante a gente prender. Beleza. Vamos aprender aqui a nossa bolt. Aê. A gente ainda consegue fazer duas pesquisas aqui na mesa. Opa, pera aí. Vocês vão ver. Ou vai vir uma AK. AK! Boa! Vai vir C4 agora. Vai vir C4. Boca, hein? Vocês viram minha boca? Vemira Lizard. Mas tá bom. Pelo menos pra andar de bolt já tá GG. Vamos prender essa picareta logo. O que mais falta eu prender aqui? Prendi tudo aqui. Ah, faltava a Sentry, né? A gente precisa prender a Sentry. Beleza. Ué? Eu já sabia fazer a picareta recondicionada? Ah, que droga, galera. Joguei 250 fora, mano. De novo, velho. Que porcaria. Não vai dar nada. O importante é que a gente tá bem. Estamos vivos. Conseguimos trazer as coisas de volta pra casa. O cara não matou a gente. Cadê as piroquiteas? Cadê? Tinha um monte... Aqui, ó. Vamos levar mais piroquiteas pra batalha. Vou levar umas bandagens também. 10 bandagens, tá bom? E vamos continuar na batalha, galera. Deixa aqui nosso scrap bonitinho. Vou levar essa 12. Vou levar esse cutelo também. Beleza. E vamos voltar lá. Vamos voltar lá na plataforma. Caramba, mano. O cara de novo! O cara de novo! Eita preula! É... É entrega de loot de novo? Rapaz! Ele já tava vindo atrás de mim. Caceta! Olha a bateria! Boa! Ele trouxe bateria pra gente. GG. Vamos levar esses componentes aqui. Cara, gente fina. Tá trazendo loot pra gente de graça. Vou deixar mais abóbora pra ele. Deixa uma bateria velha. Não, bateria velha vamos jogar fora. Tem mais, mano. Tamo junto. Ah, não quero essa crossbow não. Sai fora. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Vou levar... Vou levar essa gasolina aqui. Não. Vou pegar essa daqui. Valeu. É nóis. Vamos voltar pra casa. Caramba! Eu não consegui nem farmar. O cara vem toda hora atrás de mim. Desse jeito eu nunca vou conseguir ir na plataforma. Acho que eu vou ficar andando aqui. O cara vai trazer loot pra mim. Eu mato ele e pego o loot dele de volta. O cara não deixa. Toda vez eu tenho que vir aqui pra casa. Voltar pra casa. Desmontar tudo. Fazer scrap e... Colocar pra trabalhar na Workbench 3. Tá vendo? Eu achei mais bateria. Quando você não quer bateria, você acha um monte. Vou jogar esse cutelo fora aqui. Depois eu faço mais um em casa. Vamos desmontar tudo. 2.800 scrap de novo. Hoje é dia de fazer scrap, hein? Olha, tem uma caixinha aqui. Vamos voltar pra casa. E vamos prender a Sentry agora. Tá tranquila. Vamos lá. Vamos guardar. Prender aqui já. A Sentry bonitinha. Beleza. Prendemos aqui. Agora a gente vai fazer mais duas pesquisas. Beleza. Vamos ver. Agora vai vir... É... C4. C4, C4. Portão, mano. Mas beleza. Vai vir C4 agora. Oh! Boa! Ó, tá muito pouco pra gente prender. Você já sabe fazer o explosivo? Não, a gente não sabe fazer o explosivo. Falta pouco, galera, pra gente prender o explosivo. É incrível quando a gente tá indo farmar algum lugar. O helicóptero gosta de seguir a gente, né? A gente tem que ficar andando pelado, cheio de loot aqui. Tá pelado. O que fizeram? Vocês ouviram? Alguma coisa explodiu. Olha, o helicóptero foi embora rapidão. Vazou. O que que explodiu? Ué. Que seja. O helicóptero foi embora. Vamos por a roupa. Vamos por nossas armas aqui de volta. E vamos lá na plataforma, galera. Vamos lá que o cara não esteja aqui também. Não tem mais ninguém também. Olha, ali em cima tá pegando fogo. Eita preola. Ixi, o tanque tá saindo. Peraí. Agora eu não sei pra onde eu vou. O que que eu vou? O que é que eu vou? Onde o tanque tá? Tá algum lugar aqui. Já passando aqui, galera. Caixinha verde não tá aqui. Eita porra. Que susto. Ele vê a gente dentro do prédio. Que droga. Oh, meu Deus. Tô vendo que vai ser complicado aqui. Deixa eu ver se dá pra sair por aqui. E aí, beleza. Cadê aqui, tanque? Caraca, galera. Falta alguém ter passado aqui já. Falta alguém que tá vindo pra cá. Devei verificar se eu tô aqui. Ficou embora? Aí. A gente vai ter que dar a volta, galera. Morddrop caindo ali do lado. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Caramba. Vim pelo lado errado da plataforma também. Vou até aproveitar a passo aqui na salinha. Pra ver se alguém já passou aqui já. Nada. Opa! Você viu que acabou de ficar verde? Primeiro pino. Eu acho que alguém vai vir aqui. Vamos esperar. Tava tudo vermelho e de repente ficou verde. vai lá. Vai lá. Vai lá. Valei? Oh! Oh! Valeu, mano. Tamo junto! Capacete. Pera um cartãozinho fora. Beleza. A bateria. Vambora. É nóis, tio Caceta, que cagado, mano Ainda ganhei uma MP5 Vai Boa, vambora Partiu o teto O que eu vou levar saindo fogo? Molinhas Beleza, cartão a gente vai precisar mais Vou levar só as coisas que valem a pena agora Parece que a gente taca tudo fora Deixa eu ver aqui Scrap, mira Boa Vou levar essa mira na 12 Porta blindada, 2 note Minha laser aqui Essa daqui a gente joga fora Olha, metal de alta, boa Mais uma sentry Porta blindada eu não vou querer Eu já sei fazer, mais duas coisas Beleza, mais scrap Mola Eu quero explosivo Explosivo Mais um capaceta Airdrop, AK Boa Mais uma casinha É nóis Vou deixar essas frutinhas aqui Mais aqui Só tranqueira que eu não vou querer Mais scrap Cano A mola eu quero Beleza A bateria a gente não vai usar mais também Nem precisa Vamos ver aqui mais Aqui mais coisas Beleza A gente joga fora GG, galera GG, GG Tá tão muito loot Vambora Vamo pra casa A gente não conseguiu O explosivo Nós conseguimos aqui Muita coisa aqui com o cara, mano Nossa, vou passar Pegar esses As caixas verdes aqui Que as vezes pode ser Tem explosivo aqui Ô droga Não veio A gente vai aprender A gente vai desmontar tudo Vai fazer bastante scrap E vai pesquisando a mesa 3 Direto Caramba Caramba Aí, boa Olha Eu tava indo E tem uma drop ainda aqui Caceta Pera aí Acho que a sorte Tá com a gente Hoje, galera Nossa Mais bala explosiva Pera aí Vou jogar essas balas de 12 Fora A gente pegar esse Míssel Mais um scrap Vambora Vambora Deixa essas cordinhas Pra quem vim pegar Que ser drop O cara ia ter tomado Um susto, mano Ali GG Vambora 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 Legenda por Sônia Ruberti